E aí, rapaziada, tá falando aqui o Lidera Shelby, vou tá passando aqui pra vocês uma atualização, uma atualização, né, sobre como tá a questão de Node aqui no Black Desert, né, no momento só dá pra falar disso, não dá pra falar da Seja ainda. Eu vou tá aqui entrando primeiramente, né, na questão de recompensas, também o que eu achei do PvP e questão de fundo de guilda que é o que tinha sido prometido. Eu tinha lançado um vídeo, né, passando aqui em questão a referente ao fundo guilda, né, a gente pegou o patch, começou a ler o patch e o patch deixou bem claro, né, que a gente ia ganhar de 20 a 40 bilhões por dominar uma base de nível 1 e se você dominasse uma base de nível 5 de 4, 40, né, 60 bilhões. O que que acontece então, pessoal? Inclusive, já vou passar informação sobre isso daqui. A gente jogou a Node ontem, né, a Peek Blider, a gente acabou pegando aqui o Node, né, foi o nível 5, foi o Node misterioso. O que que a gente descobriu ontem aqui? A gente descobriu o seguinte, a gente começou a entender a questão do KS no final, né, a última guilda é pegar um pino se você defender e tudo mais. Qual foi a maior dúvida de todas as guildas que jogaram até agora? Tem um grande choro, né, por Zerg. Tem, tem um grande choro por Zerg. Por exemplo, aqui tem 3 pinos, né, ou tem 6 guildas ou tem 7 guildas jogando pra ter 3 pinos, então, em alguns lugares vai levar a Zerg. Nós levamos o Zerg e fizemos um PVP e gostamos do PVP que fizemos. No final a Wagner tirou a gente daqui e ela tava aqui, né, quando tirou a gente daqui. A Wagner usou uma estratégia de tentar sair mais cedo da guerra e garantir um pino. Conseguiram porque a gente não tirou a bandeira e nem o canhão, né, a criança ainda tá se ajeitando, então não deu pra fazer essa cal. A Wagner ganhou aqui, ela foi a primeira guilda a sair da guerra ontem, né, agora explicando esse sistema. A gente veio e pegou o Node da Wagner, era um Node misterioso, e a gente conseguiu pegar esse Node e ficar com ele até o fim. Beleza, depois aqui foi a contítulo e mais 2 ou 3 guildas ali, né, tentando dar KS no pino. Uma hora um pegava, uma hora outro pegava, até que no final ficou com a contítulo. O que que eu entendi das guerras? Se você deixar tudo pro último pino, você vai ter que batalhar com muitas outras guildas junto, e é um Zerg infinito. Você pode até pegar o Node faltando 1 minuto, mas pode acontecer que você não consiga defender ele e em menos de 1 minuto caia de tanta guilda que vai tá batendo nesse pino. É melhor sim tentar garantir um Node no início. Outra coisa que eu entendi, a chance de participação, né, que tá aqui na guilda aqui. A gente tá com o direito de participação normal, a gente ganhou o buffzinho do território. Eu não vi ainda o buff ser aplicado pela região, tá, eu não vi ainda esse tal drop aqui duplicar por causa de base, eu não vi. A gente testou ali e não conseguiu encontrar isso ainda, então a gente não vai confirmar isso no vídeo. Mas o que eu prestei atenção foi o seguinte, o fundo guilda. Eu mandei mensagem pra várias guildas e perguntei, quanto que vocês receberam pelo Node que jogaram? E todas foram a mesma resposta, cara, a gente recebeu uma misera. E realmente, todas as guilds estão recebendo uma micharia por jogar a guerra. A guerra ficou mais cara, então se você vai levantar uma rawatia, se você vai levantar uma torre de chama, aquilo começa a te custar dinheiro. Você paga por começar a instalar, não precisa nem subir a estrutura, por começar a instalar. Então se tu começou a instalar, alguém te deu uma derrubada, parou, tu já perdeu. Mas não deixou subir aquela estrutura, já era. A gente gastou em média ali de uns 2 a 3 bi ontem, e ganhou 1 bi e meio. Então eu acabei sendo da guerra com o fundo aqui negativo. Então eu não sei como vai ficar essa questão, se a PA mais pra frente ela vai reformular isso daqui. Eu só sei que isso aqui ficou horrível, tá? Não ficou bom esse pagamento. Por quê? A gente leu no patch, que era esse valor aqui. Mas o que tá acontecendo aqui é simplesmente um erro de tradução. A gente pode dar uma olhada nos patch do KR, né, e do EU e tudo mais, fez a tradução aqui e lá. Aqui tá bem nítido, ó, que não é 35 a 55 bilhões, é 3 bi e meio a 5 bi e meio. Só que a gente ontem ganhou um de nível 5, bônus, e a gente ganhou 2 bi e 900, a aliança total. A gente não ganhou de 4 a 6, então eu não entendi muito bem isso daqui. Só sei que os valores atuais estão aqui, né, se baseiem por esses valores aqui. Ó, inclusive até a CIG, né, é de 30 bi a 40 bi, a CIG de balenas. Aí caso você tenha uma aliança, você vai dividir esse dinheiro, né, mas se for solo é de 30 a 40 bi. Se for, aqui, como vocês sabem, é de 50 a 60. Médio valência, 60 a 70. E a carroça de tributo é de 10 a 20 bi. Então tá aqui, pessoal, uma correção dessa parte aqui da atualização, que infelizmente ninguém tava conseguindo ter uma informação, a gente fez ticket e fizeram resposta. Uma outra coisa que eu posso dizer pra vocês é o seguinte, a questão de recompensa. As outras recompensas seguem normal, como vocês podem ver aqui, ó. A gente teve a recompensa de ter pego o nível 5. Porém o seguinte, se você pegar um nude nível 5 e ele não for um nude misterioso, você vai ganhar apenas essa recompensa. Se ele for um nude misterioso, que você não sabe o tempo que ele vai ter de ocupação, você ganha essa recompensa junto adicional. Agora as outras recompensas você ganha conforme o nível do nude, normal. Então vamos tá abrindo ela aqui. Levamos aqui 700kk nisso daqui, 30 medalhas, 3 bolzinhos do spoiler da determinação. Ganhamos 2 obtenção, os pergaminhos que eu mostrei aqui não tem CD, aqui tá o de Lifeskill, aqui tá o de PVE, e aqui tá um pergaminho de 1 hora de obtenção mais 10, e 6 coragem e 6 da glória. Tá aqui a recompensa de você pegar um nude T5 mesmo em balenos, tá? Agora se você pegar o nude misterioso T5, você vai ganhar esse spoiler a mais. A gente achou que esse spoiler seria pra cada guilda que pegasse um pino, mas não é. Você pode pegar qualquer pino, só vai ganhar essa caixinha aqui, ó, prêmio de vitória robusta da determinação, se for nude de ponto de interrogação. Aí você ganha mais 15 medalhinhas, mais 3 caixinhas e mais 200kk. Total, 900kk a nude de ontem, mais as 6 caixinhas. As caixinhas normais junto com a de bônus extra, né, vai ser as mesmas recompensas, e elas são por RNG. É um desses itens abaixo, tá? Então vamos lá, abrir as caixinhas aqui, mostrar pra rapaziada, ver se eu dou alguma sorte, alguma coisa. Ou apenas pra mostrar pro roleplay mesmo, pro conteúdo do vídeo. Beleza, perfume da coragem, perfume do mais profundo, não, essência da coragem, essência da coragem. Uma... um outro item ali que eu não vi, perfume da coragem de novo. E mais esse mesmo item de novo aqui, cadê? Então tá aí, eu ganhei ataque mais 15, uma hora, dois desse item. E ganhamos aqui... Perfume da coragem, essência da coragem, perfume da coragem. Pronto. Então tá aqui o pagamento da nude, 900kk é garantido. Isso aqui talvez venda no marketing, não sei como vai ficar. Mas talvez venda, talvez não. Mas tá aqui também. Qualquer coisa, se não vender, tá aí, né? Você também pode estar usando pra uso pessoal. Seja na temporada ou algum outro spot. Por uma horinha você tem o buffzinho. É isso, pessoal. Fica atento então a questão aqui também da participação. Tenha sempre 100kg sem morte. E uma outra atualização pra vocês. Aconteceu com a gente no primeiro dia, da gente não ter dominado nenhuma base. Nem por tipo 10 segundos. A gente não ocupou nenhum forte. A gente só fez kill, só fez kill, só fez kill. E não conseguiu pegar nenhum forte. A gente bateu ali em torno ali no total de kill com morte ali uns 270, somando tudo. A gente literalmente fez kill pra caramba. A galera até quase pegou o título ali, a maioria ali. Todo mundo chegou na casa dos 45, 43 kills. E infelizmente a gente saiu da guerra sem nada. Então se você quer pegar pelo menos a recompensa de derrota. Que aqui em balenos e serendia é 300kk. Mais 15 medalhinha e o buff pela... Não, na verdade 300kk, né? E o buff pela metade, que é desses aqui. Você pode estar tentando ocupar pelo menos uma vez o pino. Se você não ocupar pelo menos uma vez o pino, você não vai ganhar a caixinha de 300kk da participação. Você só não vai tomar a punição de poder participar na guerra, né? Ter o direito aqui de participação, que é esse aqui, ó. Tá? Continua dando pra se inscrever nesse aqui em qualquer momento, tá? Uma dica que eu vou dar é o seguinte. Se alguém tiver tendo um problema com participar, uma galerinha roubar vaga e não tiver a 1 e você não quer que cada guilda, você pode refazer aqui, né? Cancelando a inscrição e colocando novamente. Pra colocar o participar nas guerras, são sempre no servidor 1 da região. Aqui é serendia 1 e balenos 1. Tá? É, mais tardar aqui é isso, né? Não tem mais muito o que falar. Tem um cachorro da vizinha que latindo infinito aqui, não sei porquê, mas ok. Pessoal, é mais ou menos isso a atualização. Não se preocupem, tá? Infelizmente, foi um erro de tradução gigantesco da PA, né? Pra gente que vai ler aqui. A gente teve que ir lá no KR, né? Opa, poder ler. Então é isso, pessoal. Fiquem atentos aí. É isso que vocês vão ganhar. E se forem plantar muita estrutura e não conseguir vencer o node, você vai ter um grande desperdício de dinheiro de fundo guilda. Então eu não sei como que fica essa questão. Eu acho que as recompensas deviam ser maiores, tá? Deviam ser maiores pra quem pega o pino. Porque realmente não tá agradável, né? Você gastar muito dinheiro e não conseguir repor ele novamente, né? Até pra questão de dar o peótipo pros membros da guilda. Outra parada que eu tenho aqui pra dizer aqui, ó. Se eu não me engano, dá pra você mover de personagem, ó. Ele não tem data de validade, tá? Ó, não tem data de validade. Então tá aqui. O dano adicional ao monstro mais 10. Chante de obtenção mais 10. E o de PVE também tá aqui, tá? Vamos ver se dá pra mandar pro depósito. Sim, dá pra mandar pro depósito. Então se você quiser guardar, você pode estar guardando e utilizando a hora que você bem entender. Você não precisa equipar no seu chá que você abriu a recompensa, tá bom? Bom, acho que é isso. Não tem mais nada pra falar. Essa é a minha atualização e a minha opinião sobre a guerra. Finalizando ela agora, né? Minha opinião é o seguinte, pessoal. Tem PVP. Tem PVP bom. É uma guerra bem disputada, bem acerrada, né? Não vejo motivo pra choro. Às vezes tem RNG, tem. Às vezes uma guilda que não fez nada pode acabar sendo vitoriosa, como foi na segunda-feira. Mas não é por isso que a gente deve deixar de se divertir, plantar um pino ou fazer uma noite, tá? Balenos tá pagando dessa forma. Quem quiser recompensar melhor, é só mudar de território. Porém, eu andei sabendo que os PVP pra cá e pra cá, aqui mesmo tá pior de tudo. Porque aqui a rapaziada tá no máximo 3 guildas, né? Tá jogando. Então, ficar um pino pra três guildas aqui pode ser de gastante o PVP. A diferença é que aqui tem muita guilda jogando, né? Aqui ontem é que teve sete guildas. Aqui tem três pinos. Foi entre seis a sete guildas também. Então, a gente soma um total aí de aproximadamente aí... No primeiro dia deu, se não me engano, dezenove. A gente pelo menos tem mais de dez guildas participando nos dois territórios, né? Aí divide pelos dois e você vai saber onde vai na hora da guerra ali e acabou. Então é isso, pessoal. Fica atento às punições, fica atento a tudo. E pra quem quer saber se dá pra pegar a ABS jogando o T1 ou o líder da guilda, sim. Só que eles removeram aqueles NPC de guerra, tá? O NPC de guerra ficou do lado dos NPC de guilda. É um NPC só. E é pro mestre da guilda poder fazer o item temporário de sete dias. Ou aquele de lá comprar cafrinha, comprar um negócio pra alingar mais barato. Aquilo tudo também foi removido, tá? Então é isso. A minha crítica pra algum GM é que é melhorar as recompensas de fundo de guilda. Porque a gente tá gastando muito e não tá tendo retorno disso, né? Não tá tendo retorno disso. Tem que ter um retorno melhor, mesmo que seja pra ter um. Eu acho que esse retorno só tá grande pra quem tá jogando Cama Sílvia mesmo. Eu não sei como vai ficar isso daí. Porque se tu vai perder mais fundo do que vai receber, você não vai ter nem como ir nas CIS e nem muito menos pagar os membros de guilda, né? Antigamente se pagava muito mais pela parada. E pra tirar dúvida da rapaziada, a doideira é porque não somou imposto. Não, não existe mais essa parada, tá? Esses nodes é que agora eles não acumulam mais impostos. Uma guilda toma, vai chegar ali 8 horas, vai cair, vai confirmar na participação. Tu vai ver quais guildas estão participando. Faltando 15 minutos, vai liberar as guildas pro território e acabou. Então é isso. Não vou tomar muito tempo de vocês. Esse era o vídeo. Espero que não tenha ficado muito latido de cachorro de áudio de fundo. Tamo junto. Até o próximo vídeo.